Você vai ver na edição de hoje, polícia prende em governador Valadares mulher beneficiada pela saída temporária no mês de março, mas que não voltou à unidade prisional. E essa história continua. No ano de 2015, ela foi presa pela suspeita de matar o filho, de cinco meses. No Vale do Aço, quatro presos que voltaram ao Seresp de Ipatinga tentam entrar com drogas dentro das celas, mas são descobertos pelos policiais penais. Operação Safra Segura é lançada pelo comando da Polícia Militar na cidade de Manhuaçu. Prefeitura de governador Valadares reajusta valor das passagens do transporte público coletivo da cidade para os distritos. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste. MG Record MG Record MG Record